Tem os móveis pra você montar o quarto, tem a linha de roupinhas, aqui há 32 anos no mercado, o mercadinho do bebê com muita qualidade e preços baixos, não é isso, seu Boris? Preço especial, conjunto Boris, pode ser shortinho? Boris, duas peças a partir de R$ 3,95. Esses dois o mesmo preço? Exatamente. Esse seria um de R$ 3,95. Tem carrinhos da Hércules, você vai encontrar muita variedade aqui, aberto feriado e também domingo, com estacionamento, metrô, braça, aí da Domingos Paiva, comprando acima de R$ 350,00. Ganha o edredom de brinde. Domingos Paiva 270, telefone 3208. Mercadinho do bebê.